É pimenta até umas horas, pessoal. E aqui tem de todo tipo? Todo tipo. Pimenta de cheiro, biquinho, malagueta, dedo de moça, cumari, mexicana. E tem as garrafinhas de molho, né? Garrafinha de molho e tem de litro. O litro é a 20, as garrafinhas a 3. Tá de quanto, patrão? As garrafinhas a 4 e o litro é a 20, mas o freguês chegando nessa jeito. Tem o ajeitadozinho. Tem o chorinho ainda. Tem o chorinho ainda. É. Qual o telefone? O telefone é 9409-7622. Quem quiser pimenta, vem pra cá. Na loja de Ademilson. Olha aqui, pessoal. Muita pimenta, viu? E tem até na saca. Até na saca, é. De segunda a sexta, pimenta aqui, à vontade, viu? De quanto é aquela saca? A saca lá é de 30 real. Baixou mais. Agora vem pimenta até umas horas, né? Vem até umas horas. Vem aqui, Luciano, também, que vai lá. Opa! E tome mercadoria. Tá de quanto aqui o coentro, moral? Tá de quanto? O coentro aí é 20 reais, meu irmão. E o bicho tá cheiroso, né? É bom, hein? Bom de verdade. Mercadoria é luxo, viu? Quantos quilos? É... 10 quilos. É coentro até umas horas, né? É verdade. Ó, e o pepino? Pepino. Tem esse japonês aí, japonês de 70. Esse outro aqui, 35. A... Beterraba. Beterraba, 40 reais o meinho. E ali é o quê? A brobrinha, hein? A brobrinha, é. A brobrinha. A de quanto? 20 reais o meinho. Qual o telefone, patrão? É... 9273-1304. Galeguinho do Repolho. Quem compra a quantidade, né, Galeguinho? É, quem compra em grosso pode chegar aqui. Galeguinho do Repolho. E o Repolho tá de quanto? Tá de 60 reais, mas já acabou. Só tem esse aqui mesmo. Ah, o Galeguinho vende barato, né? Vende barato. Chega pra cá pro lojão, viu? E aí ainda tem um chorinho, Galeguinho. Tem um chorinho, tem um chorinho. Só chega pra cá. Eita aqui, o Galeguinho é diferenciado, rapaz. Olha lá. É, a gente tá na seca. É um lugar de comprar barato, pessoal. E tome mercadoria, muita mercadoria. Aqui também tem batata. Olha lá. Olha o tamanho da bicha, rapaz. É batata até umas horas, gente. Tá de quanto aqui a batata, patrão? A batata é do meu amigo. Vem ali, Camposal. Ah, o senhor tá aí comprando, né? Tá comprando, né? E o lugar de comprar é a ceaca? A ceaca, meu irmão. Opa. A média do quilo tá de quanto? Cinco reais, seis, quatro. Quem for na feira. E depende da batata, né? Da batata, a mercadoria. E quem quiser vem pra cá. Vem pra feira. Aqui também tem quiabo. Pimenta. Olha só, gente. É até... Eu acho que é vagem. É vagem, Campos. O Campos, vou te contar, hein? É Alex Pereira. E hoje tem pimenta até umas horas, gente. Olha quanta pimenta, rapaz. É pimenta ou é pimentão, patrão? Pimenta. Ah, pimenta? Pimenta. Ah, de quanto uma saca dessa? Ah, vinte real. É baratinho, né, patrão? É, muito baratinho. Estou vendo barato, né? É, preço bom, né? E aqui é o quê, patrão? Aqui é pepino. Ah, tá de quanto pepino? Repolho. Pepino é trinta conto. Trinta conto. Do bom é quarenta. E aí tem um ajeitadozinho. Tem, tem, tem. Qual o contato? Tem. Eu não tenho um número, não. Quem quiser comprar tem que vir a cerca. O lugar de comprar barato é a ceaca, né? É a ceaca, com certeza. E bora com barato. Com certeza. O lugar de comprar barato é aqui. Aqui também é a ceaca. Aqui, o gapão de bar. Quente de tudo tem. Tudo barato. Feira é assim. Tem que saber fazer. Olha lá. E o pessoal tá dizendo, agora vai. E aqui tem um lanche bom, né, moral? Aqui é o melhor lanche. Aqui na saca, aqui, pode procurar o rei do lanche. Tá, rapaz, o rei é. É o rei do lanche. E o que tem de lanche aí, rei? Eu botei o pastel de queijo, vou ter o pastel de carne, de calabresa com queijo. E também botei aquele lanche de forno também, carne com salsicha, uma outra coisa. E sai por quando o pastel? Sai por R$7,00, acompanhado do suco. Ah, vai ainda ter um suco? Vai ainda ter um suco ainda. É suco de quê? Suco de caju, de maracujá, de acerola, goiaba. O cabatoma fica calminho. Ah, mas ali não é maracujá não, hein? Ali é acerola. Acerola. É pra espantar a gripe, né, rei? Eu vou, com certeza. E quando vem a Seaca... Só procurar o rei do lanche aqui, vim. O rei do lanche. É, Carlos Roberto. O Carlos Luna também tá por aqui, pessoal. Sanduíche o mês passado. Como que é, patrão? Sanduíche o mês passado, hein? Olha a propaganda aí do rei. Meu querido Cícero tá lá em Sertãozinho e o patrão tá vendendo chapéu, né, Cidadão? Bom dia, meus irmãos. Bom dia, os ouvintes da YouTube. Estamos aqui hoje na Seaca, Central do Abastecimento, vendendo chapéu também. Chapéu de vaqueiro, chapéu por causa desse sol. Hoje nós estamos no verão, só escaldando. E temos também lindas botas ali, ó. Vamos dar uma olhadinha nas botas. Vem pra cá, canta, calma. Olha lá, hoje nós temos as botas de vaqueiro, botas de construção, bota advento e também temos uns lindos chapéus. Olha aí, ó. A preço de custo, diretamente da Central do Abastecimento. Pra você que vai pra sua cavalgada, pra você que vai pra sua vaquejada, para você que quer uma bota para trabalho, para o dia a dia, nós temos as lindas botas para o uso do dia a dia. Ah, de quanto? As botas nós temos a partir de R$ 90,00. Bota a partir de batida. Uma bota boa, né? Toda costurada, toda bloqueada, 100% couro. Olha a qualidade. Aqui vai chamar a atenção até da mulherada, né? Exatamente. Isso aqui na cavalgada, isso na vaquejada, isso aqui no show sertanejo, isso aí é o que vale. É a botina, a botina do irmão Demi, aqui diretamente da Serra, que você entrou o abastecimento para Caru, para Caruaru, Brasil e o mundo. Que Deus abençoe. Aceita Pix e cartão também. Olha o telefone aqui. É verdade. Telefone para contato aí, ó. Pode ligar. Pode ligar. Liga e chame, que nós estamos aqui para atender o melhor cliente. E ainda tem um ajeitadozinho, né? Tem, aqui nós ajeitamos o preço. Aqui nós conversamos. E essa sapatilha bonita, tá de quanto? Essas sapatilhas aqui estão de R$ 60,00. Mas é bonita, hein? Ela é toda costurada. Olha pra aí, ó. Olha, nós temos várias cores. Pra você que quer usar com uma bermudazinha, uma camisa esportiva, uma camisa social, estamos aqui. E nós temos também, nós temos o amigo Chunk, do Chuchu. Está aí, olha ele correndo, olha. É porque ele tem medo da televisão, ele tem medo da entrevista. É porque, assim, é o povo do sítio, o povo ainda tem medo, o povo hoje tem vergonha do microfone. Você não pensou, irmão, mas a propaganda é um negócio, né? Como é que você vai vender a mercadoria se você não sabe fazer propaganda? Você tem que fazer propaganda. Tem que divulgar a sua mercadoria. Se não divulgar, como é que vai vender? Tem que vender o peixe, né? Exatamente, meu irmão. Como é que você vai vender? Agora o pessoal fica com vergonha, tem vergonha do microfone. Não tem vergonha, meu irmão. Tem que saber habilitar. Vergonha faz roubar, né? Exatamente, pegar escondido, né? Pegar o que é dos outros. Mas aqui dá uma entrevista, uma reportagem com uma linda bota dessa, veja. Vai aparecer gente aqui, vai ligar para o senhor, viu? Na hora. E eu agradeço a nosso meu amigo Campos Salles, que Deus abençoe. A ele, a sua propaganda, em nome de Jesus. Então, homem desenrolar, deve desenrolar do homem, né? E aqui, Zé Grandão, do Quento. Aqui de tudo tem, e tudo barato. E quem quer comprar barato, tem aqui. Venha para a Ceaca. Venha para a Ceaca. Um lugar de comprar barato. O Zé Grandão mandou o recado. Todo mundo manda recado. É, o Mário Mendes. O Laércio Medeiro disse, eu gostei do vendedor de sapatos aí, pessoal. E aqui também tem o Chuchu, ó. Tá de conta saca do Chuchu, patrão? É. Chuchu? Trinta e cinco. Ó, trinta e cinco reais. Aqui é cinquenta, Chuchu? É cinquenta. Menos de um real, menos de um real, né, patrão? É, sete e sete centavos. Ó, e quem quiser comprar um só tem telefone. Tem. Pode passar. Nove, dois, dez, oito, três, trinta e um. É Chuchu de qualidade, pessoal. E um precinho bem camarada, né, barato? É verdade, é. Opa, e bora trabalhar. O movimento aqui não para não, pessoal. Não para. A minha querida Ilza Barbosa. E tome Chuchu, rapaz. Mas de quanto Chuchu, patrão? Chuchu tá de quarenta real. Com cinquenta. É, foi pago de trinta e cinco. Mas o cara só quer comprar de trinta e cinco. Você não ganha nada. O pessoal quer um chorinho, né? É, quer um chorinho. Tem uma despesa, né? A despesa é daquele, da madrugada até de noite. Aí eu só quero comprar de Chuchu de trinta e cinco. O preço que eu paguei. O senhor tá vendendo bem? Tô, vindo de quarenta real. Agora é um Chuchu bom, né? É bom o Chuchu. Ele tá bem novinho. É novinho. Tem que deixar cinco conto pro bolso que é pra despesa, né? Isso acaba não ganhar dinheiro, como é que fica os meninos? E apoio, fica rinho, né? Ovinho tá tudo com fome, hein? E apoio. Tem contato, patrão? Tem não. Quem quiser, vem a Naceá. É, quem quiser, vem a Naceá. Eita, e o Chuchu baixa a pressão, né? Baixa a pressão. E bom é o repolho aqui, o mais barato. O repolho tá de quanto? O repolho. Não, eu tô vendendo só o repolho agora. Opa. É o que o senhor acabou, né? Fala com ele que eu não paguei de trinta real. Como que é? Fala com ele aí. Ah, o senhor tá querendo vender aí? Eu quero vender ele a trinta e cinco. Eu paguei de trinta e cinco. É umas cinco bolsinhas, mas eu vou vendendo outro de quarenta, mas isso aqui é de trinta não dá, pra perder cinco não dá. O meu terminou, agora eu quero comprar ele pra revender. O senhor paga trinta e o Chuchu? É, porque eu tava... O repolho mesmo é uma em toa. A semana passada nós vendemos repolho de quanto? De hoje é setenta. A saca? A setenta reais a saca. Mas tem repolho até umas horas, né? Tem muito, ainda tem. Dá quantos quilos? Ah, é, vinte quilos. Vinte quilos repolho. Os setenta conto, né? Setenta reais de um saco. Mas tem um ajeitaduzinho? Tem, tem um ajeitaduzinho. Ah, ainda tem um chorinho aí? Tem um chorinho, tem um chorinho no repolho. Isso é bom negócio, né? Tem um chorinho, a gente vende muito. E quem quiser comprar pode procurar. Pode procurar, demais do repolho. Pode ir pra aqui. E tem que o homem tem um ajeitado, o pessoal tem o chorinho. Tem. É, Marcos Roberto. E quem não chora... Não mama. É desse jeito. O ditado tá na boca do Brasil e tome mercadoria. O lugar de comprar é seaca, né, patrão? É verdade, rapaz. O senhor veio de onde? Eu sou do interior de Xangrande, rapaz. O interior de Xangrande? É, de Xangrande. Sempre veio pra cá? Trabalho com maracujá. Oi. A lavora do tiro. Como é que tá o preço do maracujá? Vendi a 150 hoje. A saca. Quantes quilos, patrão? 18 quilos, 17. Preço... Preço alto. Aumentou, né, cidadão? De verdade, aumentou de verdade. Faz igual a São Paulo agora, né? Correto. São Paulo é 200 reais a caixa. O senhor vende pra lá, né? Eu mando pra lá também. E quem quiser comprar, qual contá? 9,2,27, 6,206. Mas tem chorinho ajeitado ou não? Tem, a gente desenrola. Olha a conversa. Olha o maracujá. Rapaz, falamos como no maracujá, hein? Aí o caba toma o suco, fica calminho. É, Silvani Oliveira. O negócio é sacalmar, pessoal. Ô, José Arnaldo tá por aqui. Opa, e como é que tá o movimento moral? O movimento tá meio fraco, as coisas tá fracas. É melhorar, né? Vai, vai. Quem sabe, quem sabe. Fé em Deus, né, pai? Fé em Deus. Tem que defender os. É verdade, pessoal. É, José Uma Maria. A Maria Lúcia tá dizendo, e cadê a Iraci do Coentro? Nunca mais a gente conversou com a Iraci, pessoal. Eu não sei se ela tá por aqui, não, viu? Deixa eu ver. A Maria Ferreira tá dizendo, tem que conversar com ela, Campos. Olha, ela tá ali, pessoal. Eita, vamos conversar com a Iraci, né? Olha ela. Ah, hoje a gente encontrou a dona Iraci, rapaz. O pessoal já puxou tanto na minha orelha, Iraci. Foi mesmo. Bom dia. Bom dia, amiga. Pessoalzinho, cadê a dona Iraci, Campos? Você tá mafiando, não tá mostrando ela. É, eu pensei que você tava com raiva. Mas é não, é porque as vezes que eu passei aqui, você tava ocupada, né, Iraci? É, mas eu tinha saudade porque o povo tava me cobrando também. É, o povo cobrou. Eu digo, não, eu passando lá, eu vou começar com ela. Exatamente. Porque quando eu passei aqui, tava cheio de clientes. Você tava atendendo, né? Mas depois eu esperei e você não voltou. Desculpa, Iraci. É. Mas como estão as coisas? Tão boa, graças a Deus. Olha, o movimento aqui não para, né, Iraci? Não, não para, não. Graças a Deus, daqui a gente tá amarrando com os clientes ainda uma hora dessa. Tá de quanto hoje? O real, amarradinho. Um negócio barato, né? É, mas... Ainda tem a cebolinha. Tem a cebola e o coentro. Certo. Se torna barato porque vamos botar 50 centavos da cebola e 50 centavos do coentro. Dá um real. E o somone é pequenininho não, né? Não, tem que fazer bom porque pra que a gente fornece, eles também vão fornecer pros clientes. Tem que ser a mercadorinha boa. Quem compra volta, né, Iraci? Volta. Graças a Deus. Olha, meus clientes chegando ali. Olha, já tá chegando a clientela, né? É. Restaurante. A alface acabou ou foi? Olha, eu trouxe hoje 400 e fé. Ainda comprei 100. Já acabou? Porque tá faltando. Aí você vê, desde de manhã eu saquei tudinho pra entrega. Tá mais caro por conta da chuva. É, por conta da chuva aí diminuiu 50% a alface. Mas diminuiu o quê? O tamanho ou as vendas? Não, diminuiu o plantio, entendeu? A chuva que deu, aí atrapalhou porque é uma mercadoria que ela é bem bolinha, né? É uma mercadoria resistente. Aí quando dá uma chuva pesada, aí estraga, né? Morre, acaba. E o preço aumenta, né? É, se torna mais caro. Agora o cliente aí quando fala em aumento ele não gostou muito. Ele virou até as costas aí. Não, virou não. Isso é gente boa. É brincadeira. Ele até tava rindo, né? É tudo que eu... Ele disse que a Iraci gosta da entrevista. Gosto. Eu gosto de ser do povo, não é fazer entrevista. Tu entendeu? Eu entendo. Porque eu me sinto assim, orgulhosa, quando eu passo, que alguém diz, Eita, eu te vi fazendo entrevista, até criança, até criança. Eu passei no centro, aí a menina falou, mamãe, ó, é a menina que tava fazendo entrevista lá na Ceaca. A criancinha falou. Foi. Que carinho. Aí o povo também, manda abraço pra você. Que bom, abraço pro povo. Eu esqueci o nome do menino que ele chegou aqui e disse, ó, diga a ele que eu mandei um abraço. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito da entrevista dele. Mas você não apareceu. Você apareceu. Diga a ele que fala com o Iraci, né? É, você apareceu, mas eu não pude dar entrevista na hora certa. Eu sei como é que é. Entendê-se? Mas graças a Deus, tá muito bom. O pouco que eu ganho, eu ganho feliz. O pouco com Deus é muito, né, Iraci? Exatamente. E muito sem Deus é nada. É nada. Aí se torna pra mim, tudo que arrumar, se torna muito, porque eu tenho muita fé. Graças a Deus. E tá trabalhando pra comprar a rede, né? Ah, é. A Rede Globo, é? Não é rede de praia, não, pessoal. Não, bem queria que eu estivesse na Rede Globo, porque realmente eu ia dizer palavras pra agradar o Brasil. Mas tá no YouTube, muita gente tá te vendo, hein? É o Brasil e o mundo. Obrigada, obrigada a todos. Todas as pessoas que lutam, como eu, vamos pedir, assim, agradecer ao pai, né? Porque a rede só tem alguma coisa através dele. E a gente tem que ser assim, lutar. Como eu saio de madrugada, todos os dias, enfrento a vida, vou pra roça. A vida não é fácil e tem que voltar, né, Iraci? Não é fácil. Não é só a agricultura. A agricultura é gostosa, eu trabalho nela desde criança. E tô me aposentando já, hein? Mas não vai parar as atividades, né? Não, eu amo isso aqui. Mas você é nova, Iraci. É, mas eu tô me aposentando. Você vai aposentar já? Já. Mas como agricultora, desculpa, perguntar. Como agricultora. É mesmo? É. Mas você tem 55 anos, não? Vou fazer. Já? Olha aí, pessoal. Ela tá bem, viu? Tá uma agricultora nova. Tô, eu comecei a trabalhar com 9 anos na agricultura, hein? Plantando. Mas não mudou o tempo de idade, não, né? Porque mudaram aí as regras, não? Não, pode ser que Deus mudou, né? Que Ele me olha sempre, né? Aí vamos dizer que eu 55, vou completar 45, mas eu vou completar 55. Os homens de Brasília, às vezes, quando dão umas canetadas meio doidas lá, né? É, mas não foi não. Continua 55? Continuo. Eu tenho 47 anos de agricultura. Ah, tô cansada. Eu não trabalho muito, mas tô cansada. Mas se parar o pessoal, vai reclamar aí, assim? Não, não posso parar, não. Porque eu sobrevivo do meu trabalho. E a aposentadoria, só o dinheiro dela é... É pouco. É pouco, assim, pelo que eu vivo, né? Ah, não posso parar. Porque eu vivo através do trabalho. Do trabalho que eu arrumo, é o... Você gasta o que você... De acordo com o que você ganha. É verdade. Se você ganha mil, gasta mil, né? É, e vai me ajudar muito, né? Com certeza eu vou saber que eu tenho alguma renda. Fora o que eu corro pra ir buscar. Não é? Que bom. E só tem que agradecer a Deus. Sempre agradeço a Ele, todo momento. Quando eu saio de casa, que eu pego meu carro pra vir ao trabalho. Eu entrego a minha frente ao pai. Só Ele mesmo que pode salvar a gente de muitas coisas ruins. E outra coisa, viu? Pra o Brasil que está me vendo. Quando eu vendo meu carro, eu peço ao pai, pelo olhar, todas as pessoas que saem ao trabalho. Porque hoje a vida não é fácil. Muita gente... Muitas pessoas aí que não tem Deus, mas eles podem ter. Aí eles procuram o quê? Não procuram Deus. Aí dá tudo errado. Dá errado e às vezes Ele quer atrapalhar as pessoas, certo? Mas tem que ter fé. E bora agradecer ao Papai do Céu, né? Iracê. Pra mim, no mundo só existe Deus. No mundo inteiro. Pra depois vir meus pais, meus filhos. Tem que ser Deus primeiramente. É verdade. Um prazer te encontrar aí, Iracê. Prazer é meu de estar aqui com você. Gosto muito da sua ação, do seu trabalho. E as pessoas que me veem também falam muito de vocês. De que gostam muito de assistir o seu programa. E é bom demais. Eu tava muito triste porque teve um dia que eu tava com criança aí e eu não podia atender você. Mas eu entendo. Eu mesmo entendo. Mas não é eu que quis, não. Eu quis atender você, mas você sabe, né? Entendo, Iracê. Não, não. Não precisa entrar em Deus. O Brasil te conhece já. Obrigado mesmo pelo carinho vir a ser. Obrigada pra você. Eu ainda tô comendo aquela rapadura, acredita? Ah, e a minha acabou já, viu? Já acabou, foi? Foi. Eu trouxe umas 80, foi 100, mas eu distribuí pra o povo. Distribuiu um monte de carinho, né? Foi. Bem docinha. Eu tenho o prazer de ir trazer pras pessoas. Cê dá pra trazer uma fitinha. Eu acho melhor trazer uma coisa que o povo coma e ir lá. Opa! Não é? E toda vez que eu abra a geladeira e tiro um pedacinho, eu lembro de você. Amém. Graças a Deus, viu? Deus abençoe, Iracê. Deus abençoe a você, ao Brasil inteiro. Que as pessoas sempre sejam humanas, sempre trabalhem pra adquirir alguma coisa. Como eu, desde criança, como eu falei, já passei até fome. E hoje, graças a Deus, se for possível, eu ajudo as pessoas. Quem trabalha, Deus ajuda, né? É, eu amo ajudar, entendeu? Desde que seja de acordo, que eu não sou... Né? Quem tem que ajudar mesmo é o Pai, é Deus. Mas, se for necessidade, eu sou capaz. E aí, tem alguns clientes que já estão por ali. Eu aluguei muito a Iracê. Bom dia, Iracê. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. A todos brasileiros. Olha lá. Iracê do Coentro, pessoal. Já está chegando a clientela por aqui. Opa! E vamos lá, né? É, José Uma Maria. A Maria Lúcia está dizendo, esse, Campos. É, mas a Iracê é muito simpática, pessoal, né? É uma pessoa atenciosa. E os internautas estavam cobrando. Cadê, Campos? Cadê a dona Iracê? O Campos parece que não quer mostrar a dona Iracê. Mas não é porque eu não queria mostrar, não, gente. É o compromisso, né? A correria da Iracê. Aqui tem de tudo. Olha a lapa da batata, rapaz. Está de quanto essa batatona, Campos? Essa batatona está de 50 reais a caixa. Está pedindo uma panela, né? Está com a almoção. Está com quantos quilos? 30 quilos. Rapaz, está a menos de 2 contas. É barato demais. Não come quem não quer. Olha aqui. E aí é o quê? Berinjela, hein? Berinjela. Está de quanto, Patrão? 15 reais a sacola grande. 15. E esse bicho? Esse daí, o bom mesmo, está de 150. Esse é o segundinho. Está de 130. Mas aumentou, né? Deu uma aumentada assim. Mas serve, né? Para ficar calmo, né? 120, não é? 120 e quanto, Patrão? Dá, não. Quer dizer que o cabra vai tomar açúcar agora? É. Por isso que eu estou tomando fanta. Aqui é uma fantazinha. Agora está no refri. É, está no refri. Aqui não dá para ficar calminho, não. Por enquanto, não. O cabra fica tudo aperreado. Botou 120. Já correu, né? Já correu. E não tem choro, não? É, tem nada. Mas quem quiser comprar, vem para cá. Hoje vem para cá. Vem para o lojão. Olha aqui, pessoal. Ele só não tem chorinho, viu? Eita, de quanto é esse sacão? De 30 reais a sacola. 30 quanto, Patrão? Tem quantos? Tem 50 unidades. Baixou. Semana passada era 50. Ah, e uma notícia boa, né? Boa. Notícia boa, baixou. Ó, enquanto o maracujá disparou. Disparou, o chuchu baixou o preço. Pelo menos aqui também. Baixa a pressão do camarada também, pessoal. Então. Como o chuchu fica calminho, né, Patrão? Na hora, cara. Olha, já chegou o cliente aqui, pessoal. E tome mercadoria. Aqui também tem goiaba. E tá o cheiro de goiaba. Ah, e o momento tá pegado. É, e aqui tem coentro até umas horas, ó. Olha só. Tá de quanto aqui o coentro, cidadão? Olha a patroa aí. Vamos fazer a filmagem, que ela tá tomando a fé. A de quanto, senhora? Não, eu tô falando e deu. A de quanto? É? Vinte reais. Vinte e quanto? A fé já tombou aqui, ela tá deitada. Ah, tá reposando um pouquinho, né? Tá, tá. Tá beleza. Ó, e ainda tá no zap zap, hein? Tá no zap zap. É, tá descansando a beleza. Olha isso, vinte e quanto aqui. Olha, o empresário da fruta aí, entrevista lá, legal. É, o pessoal. Ali é empresário, atuando. O pessoal ali é forte, né? É, é forte. Olha aqui, Brasil. É desse jeito. O José Raimundo tá por aqui. E aqui tem um melão. É a lapa do melão, gente? É, e tem um mamão. Abacate. E tem manga também aqui, rapa. Aqui é tudo de bom, né, patrão? É, tudo de bom aqui. Ó, tá de quanto o melão? O melão tá de quanto? Cinquenta e cinco aí, cara. A caixa? É, a caixa. Dá quantos quilos? Trinta. É melão até umas horas, né? Oxe, é luxo aí, meu. Opa, e o limão, patrão? Limão não sei não. Quanto é que é o limão? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Agora também vem um bocado de limão ali, né? Vem suco ali. Dá um suco do caralho ali. Camarada com uma branquinha, né? É. Dá pra fazer a caipirinha também. Bebe de morrer. Opa, e o mamão? Mamão é trinta e cinco. Trinta e cinco. Agora o abacate tá bonito, né? Tá. A de quanto? Noventa. E quem quiser comprar, patrão? É, vem aqui, tuana aí. Aquela baixinha ali, ó. Ela mesma, de costa. Ali é a mulher forte. É. Olha lá. Ela não quer aparecer não, Brasil. Ela não quer aparecer. Aqui tem manga. Muita manga, pessoal. E tome manga. Tem de tudo por aqui, ó. Olha a Lapa do Melão. É, e tem o geladinho, pessoal. Eita, tá de quanto aqui o geladinho, patrão? O sorvete tá três e o picolé é dois cinquenta. Ah, pô, sorvete no preço bom, né? Olha, então. E o tipo tá quente. Tá quente. Aqui, aqui, eu vejo bem. O pessoal já tá pedindo ali o sorvete. Já tá pedindo, então. Opa. E aqui também tem manga, rapaz. Tá de quanto a caixa da manga, patrão? Tá de oitenta, pai. Oitenta conto, gente. É, e tem as pinhas também, ó. Tá de quanto a pinha, patrão? A partir de setenta conto, gente. Aqui também tem o melão. Eita, melão graúdo. Quase que o bicho cresce, né, patrão? É isso, melão graúdo. Tá de quanto a caixa? Quarenta e cinco. Tem quantos quilos? De vinte a vinte e cinco quilos. Vai tá saindo o quê? Dois reais? É, pra isso. Ou até menos de dois, conta, né? É, depende do vendedor, né? É, e do tamanho do melão e até da caixa. Isso, vende-se até na unidade, se for preciso. E a uva? A uva tá de doutor e trinta. Qual o contato, patrão? Contato oito um zero oito quarenta e seis zero oito. Pra quem compra a quantidade, tem um ajeitadozinho? Tem, tem. Aquela ajeitadozinha. Tem um velho chorinho, né? É. É só falar com o... André Bala. Obrigado a ele, viu? Olha o melão aqui, gente. É uma lapa de melão, pessoal. Hoje tem muito melão. Olha. Aqui tem uma tuia de melão que eu vou te contar, hein? Olha só, Brasil. É melão até umas horas, pessoal. Rapaz, se tem uma coisa que hoje tem na Ceaca é melão, né, padrão? Melão. Hoje tá sem melão na Ceaca, não tá? É o tempo do melão, hein? É, porque chega o tempo e tem bastante melão. Eu nunca vi tempo do melão igual hoje, né? Tem melão aí, tem melão do outro lado, tem tudo pra ter lugar aí. Tá de um bicho grande, né, padrão? Tá de brincar de guerrinha, não dá, não? Opa, e quem tiver com a boca açucarada tem o sal, hein? Tem o salzinho, né? Salzinho, o negocinho mais barato que tem. Tem um produto barato, né, padrão? 18 e 13 reais. A saca. É. 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos e 25 quilos ali. Pai, sabe quanto é um real e quanto? Tá saindo um precinho bom. Tá saindo um... 30 quilos tá saindo no médio de 60 centavos. É menos de um real, né? É, 60 e pouco centavos, um precinho bom. Limão. Ah, olha, tem um limão, tá de quanto? 40 quilos o limão. É uma lápia de limão, né, rabai? Ah, e filé. Tem limão, tem abacate de 110, tem uva, ó. 175 reais. A uva esquentou e esquentou mesmo, né? Deu um precinho daquele jeito. Não baixou mais não, né? 200 quilos a pretinha lá. Olha. É, 200 quilos. Ela deu uma baixadinha, que tava 250. Aquela é de fazer suco, não? Não, essa daí é a sem semente. Sem semente? É, é a vitória. 200 reais hoje. O precinho daquele jeito. Então, a promoção boa toda. Pra quem compra a quantidade? Quantidade já tem aquele chorinho, né? Acima de 10 caixas vai ter um descontinho. Olha aí, pessoal. E qual o contato? O contato tá de... 8,646, 7568. E tem sal pra gado também, né? É, pra gado, esse aí. Ah, de quanto? Esse aí, 13 reais. Vai tá mais barato ainda, né? Mais barato. 25 quilos. 13 conto. 13 conto. Olha aí, rapaz. 18 esse aqui. É um boi ali, começa a lamber e tomar água, né? É igual, gente. Se tu for um pacote de sal, vai morrer de beber água, né? A estufa. Desse jeito. E fica pesado. Desse jeito. Olha aí, o que parece que é mudar pra chuva, né? Patrão. Se Deus quiser, tem que chover. Tá precisando. Abafadão, né? Muito abafado. Precisa de chuva também. Aqui chovou o quê? Dia 1, né? Acho que foi o dia 1º mesmo. Precisa de ficar uma chuva boa, né? Tá precisando de muita chuva. Muita chuva mesmo. Chuvinha calma, de boa, sem vento, sem violência. Aí é bem melhor. E a agricultura agradece, né? Com certeza. Não é só a gente que precisa, não. Tem que ter chuva. Tem a natureza que também precisa. Não é só. Bora trabalhar, né, padrão? Com certeza. Vamos embora. E tome mercadoria. A gente tá direto da SEACA. É o lugar de comprar barato, pessoal. E por falar em comprar barato, a rifa do campus é 15 centavos. E tá um sucesso. A gente já chegou a 60%. É, e o pessoal tá na expectativa pra o garotinho receber a cadeira de rodas. Assim que terminar as cotas, pessoal. O carro vai ser sorteado. E o campus vai levar em qualquer lugar do Brasil. Já pensou a gente chegar aí na sua casa? É, e quem quiser comprar, tem o link nos comentários do vídeo. E por aqui, muita mercadoria. Tem até jabuticaba. Olha, pessoal. A pretinha. Eita, rapaz. Tá de quanto a jabuticaba, moral? A jabuticaba é oito. R$30 a caixa. Rapaz, ela é bem docinha. Doce que nem mel. Uma bolinha de açúcar. É uma bolinha de açúcar, é. E a manga espada? A manga espada eu faço R$40, R$35. Tem uma ajeitada dozinha. Tem, tem aquela direita da praia. Eita, rapaz. Vem docinha também, né? Cozinha dela como é bonitinha. É bonitinha toda. Quem traz o forno de sua foto aí. E essa manga? Essa manga da fazia R$55. É a turma pequena. A boa dela mesmo é R$90. Agora hoje tem mel. Tem com força. R$35 a caixa dele. Até baixar, baixou. Até baixar, baixou. Agora tem preço. Vim de Adriano, né? É. Vim de Adriano, é. Eita, pessoal. Olha lá. Chega pra cá, rapaz. E tem muita manga. É, meu querido Nazareno. Aqui também tem um limão, rapaz. E aí tá chegando laranja. Olha, e tá de quanta laranja, Adriano? Laranja mesmo. R$90 a caixa, meu patrão. Docinha, docinha. Um mel. Um mel. Importada mais. Ô, rapaz. Essa veio das Europas, foi? É, de longe. De longe, hein? É, lá na média da China, mais ou menos. Olha aí, rapaz. Agora a laranja pera tá graúda, né? É boa. Aí é um luxo também, ó. Tá de quanto? R$60 a caixa. É aí pra fazer um suco, né, Adriano? Ô, rapaz. Que delícia geladinho, né? Tem que ser a pera, né? Tem que ser a laranja pera. Muito bem. Rapaz, e o abacate graúda ali, tá de quanto? O abacate, o preço aqui é impromocional. R$90 a caixa com 21 quilos. Ó, um precinho bom. Bom. Dá um bocado de vitaminazinha de abacate, né? E é bom, dá sustância. Deixa o caba forte, né? Dá repenindo. É a vitamina do bem ali, né? A vitamina do bem, hein? É, exatamente. E quem quiser, vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui pro Adriano da Mimo. Rola ele aqui, gente. Pode ligar e sempre tem uma ajeitada, né, Adriano? É, tem uma conversa aqui na quantidade. Tem uma arrumadinha. O caba não sai sem comprar, não. Sai nada. De jeito nenhum, tem que comprar. É desse jeito. Sai carregado. E tome mercadoria. Olha quanta jabuticaba. Eita, rapaz. Aqui eu vou te contar, hein? Da onde é que vem tanta jabuticaba, papai? É daqui da região mesmo. A bicha tá no ponto, né? Aí, primeira de luxo. E bem docinho. Armaria é mel. E a roda de mel, né? E é de quanto uma caixa? R$70,65. Aí tem jabuticaba até umas horas, né? Tem jabuticaba, tem melão, tem laranjambinho. Olha, tá de quanto o melão? O melão é 40 caixas. Agora chegou melão com força aqui na Serra. Com certeza. E a laranja? 80 caixas. 80 caixas. Bem docinha. É a primeira, é a mimo do céu. Ah, aquela linda. É a mimo do céu, mas não é a mimo do céu não. É a mimo da terra, né? É da terra. Porque no céu não tem nenhum pé, não. E ainda tem o mamão, né? É, o mamão eu compro na minha feira. Ah, aqui o senhor também é feirante, é? Tá, tá, tá. Não pode parar, né? Não, não, não. Se parar, é complicado, né? Se parar em ferruja. É verdade, é complicado, é difícil. E aquela coisa, aposentadoria não dá pra... Não tem nenhum, sou aposentado não. O senhor não é aposentado não, é? Ainda não, ainda não. Ah, então é só o homem do cabelo branco mesmo? Ah, quer dizer que o senhor é novo. Não, não, sou aposentado ainda não. Ó, desculpa perguntar, o senhor tem quantos anos? Não, tá pertinho, sabe? Já dei entrada já, agora não saiu ainda não. Eu tenho 60 anos. 60 anos. Ah, então o cabelo chegou cedo, o cabelo branco, né? 10 anos, 15 anos. Eu já tô também com cabelo branco, né? É verdade, é verdade. É mais parte, né? É verdade, é verdade. Olha, é o homem da lancha, né? Eita, rapaz, aí uma lancha cheia de jabuticaba. É verdade, a Maria é boa demais. A mulherada cá em cima, olha lá. É só os filé, né? Opa! É a Seaca, lugar de comprar barato. O homem se animou ali, pessoal. E senta o dedo no like, Brasil.